Eu tinha mais dois anos de contrato com o Corinthians Aí, pô, quando eu recebo o telefone do Alexandre Matos Pô, quero você aqui no Palmeiras Fui sério mesmo, cara? Fui sério Não, você vai ser importante É um ano de Libertadores Pô, vamos montar um time e tal Você tem uma experiência e tal Você tem que vir, cara Eu cheguei pro Andrés Falei, Andrés, eu quero ir embora Aí ele falou assim, pô, mas vai embora? Falei, eu quero ir embora, cara Quero jogar e tal Aí ele falou assim Mas pra onde você vai? Falei, não Falei, não, quero ir embora, Andrés Eu vou Aí, eu falei Eu tô aqui, cara Pô, ajudei pra caramba Fiz a minha parte Agora eu quero que você me ajude Campeão, né? Fomos campeão Falei, pô, pra onde você vai? Pô, quando eu falei Palmeiras Falei, nem fuder Não vai tomar no seu cu Começou a me xingar Aí, cara, foi Aí ficou Aí, mas só que o Alexandre, pô Me insistindo Falei, cara, chegou um ponto Eu falei, cara Eu vou Mas só que quando eu vou Eu ligo pro Tite Aí o Tite chega Eu falo, eu falo Tite, tem uma possibilidade assim e assim Pra ir pra um time Ele falou Cara, você é experiência Você sabe o que é melhor pra sua vida Que foda, mano Um abraço Mas você tinha falado pra ele que era o Palmeiras? Falei Não, mas que do caralho O treinador, ele te olhou e falou Mano Fale o que você quiser, irmão Você sabe o que você tem que fazer É, pô, você já é experiente Você sabe o que é bom Falei, cara O cara tá me ligando todo dia aqui Eu tava de férias, cara Tá indo pro puta clube grande também Pô, puta clube Palmeiras, cara Falei, não, cara Tá louco Eu vou lá Maior prazer Aí, pô E tipo assim Eu também não pensei, pô Ah, Santos Corinthians Corinthians-Palmeiras Foi natural, cara Foi uma coisa tão natural Que tipo assim E quando eu chego no Palmeiras, cara Porra A torcida não pegou no pé? De maneira alguma Pelo contrário Os caras me receberam de uma forma, cara Que eu não imaginava Eu acho que acompanharam sua transparência Tanto pra sair do Santos Tanto pra sair do Corinthians E até chegar no Palmeiras Eu sempre fui, como eu falei O respeito com a instituição Sempre joguei contra o Palmeiras Contra o Corinthians E nenhum Criei polêmica E nenhum Cris Ganhar moral com a torcida Falando Eu sempre ganhei moral jogando